Olá, alunos, o assunto da nossa quinzena desse período agora são os membros familiares, né, ex-pai, mãe, sogro, sogra, primo, neto, tá certo? São family members, né, que são os membros da família, né, isso. A gente chama de pais, né, o pai e mãe, que o avô que são os pais, a gente chama de parents, né, parece uma cognata, né, mas não é. Parents significa pais. Aí vem o nome, pai, padre, madre, mãe, grande padre, né, junto a palavra grande, mais padre, dá avô, grande madre, junto a palavra grande, mais a palavrinha madre, que dá o quê? Avó, wife, esposa, husband, esposo, son, filho, daughter, filha, brother, vocês já escutaram muito isso aqui, ó, big brother, né, brother, irmão, sister, irmã, ankle, tio, aunt, aunt, tia, cousin, prima ou prima, tá, nephew, sobrinho, nice, sobrinha, father-in-law. Toda vez que vocês escutarem essa expressãozinha, in-law, né, significa que é o pai portiço ou a mãe portiça, que a gente ganha quando casa, né, que a gente chama do sogro e da sogra, né. Fadro-in-law, sogro, madre-in-law, sogra, brother-in-law, é o cunhado, que é o irmão que a gente ganha, né, e o sexto-in-law, é a cunhada. Então, toda vez que você vê ló, aqui, em ló, que a gente chama, né, isso fadro, ó, fadro é mãe, madro é pai, ou fadro é pai, e aqui tá errado, ó, se você riu bem aqui, aqui é ó, tá, ou erro de digitação. Fadro-in-law, sogro, madre, ó, fadro é pai, madre é mãe. Então, aqui, ó, fadra, só fui colocar in-law, que dá sogro, madre, in-law, sogra, brother, é irmão, né, e sista é irmã. Aí, quando eu boto brother-in-law, é o cunhado, e sista-in-law é a cunhada. Step-madre, né, esse step é como se fosse um pneu de step, é uma mãe que a gente ganhou porque perdeu a nossa. Step-madre, a madrasta, e o step-fadra é o padrasto, tá? Good-fadra, esse good-fadra é o padrinho, né, que good é Deus e quem ajuda depois. Se o pai morrer ou a mãe morrer, são o quê? O padrinho é a madrinha. Então, good-fadra, padrinho, good, madra, madrinha. God-fadra é god-madra. Grand-son é o neto, grande-dor é a neta. Friend é o amigo, boyfriend é o namorado, e girlfriend é a namorada. Então, aqui nós temos alguns membros familiares, né? Então, vocês viram que os parents são os pais, e as palavras que mais se repetem é father, que é pai, madra é mãe, né? Isso a país sempre vai repetir, ó, avô e avó, grande-fadra, grande-madra. Vocês viram que a gente viu no sogro e na sogra, father-in-law e madra-in-law, tá? Outra palavrinha que se repete é o irmão e irmã, sendo com o in-law da o cunhado e a cunhada, tá? E aqui a questão do madrasta e o padrasto, né? Também tem a história da step, step-madra, que é a madrasta e o step-fadra. E o padrinho e a madrinha, a gente coloca good, good-fadra, good-madra, tá? E o neto, a gente utiliza son, que é filho, e o grandson é neto, e grandidor é neta. Então, esses aqui são os membros familiares, né? Essas questões que a gente vê na nossa família. Aí, aqui tem a atividade, você vai relacionar, né? Essa relação, a relação você já tá acostumado a fazer, o que é sister? Sister significa irmã, então você vai procurar o significado de irmã, tá aqui, ó. Então, qual é a letrinha que eu vou botar na irmã? A. E aí, vocês vão de novo, o que é out? Out é tia, então vai procurar o que é tia, vai botar B. E aí, sucessivamente, tá? Aí, aqui na segunda, marcar a resposta correta, my. Ó, my and my are my best friend. O que que é? Minha irmã, que eu vou colocar aqui, ó, minha irmã e meu irmão são os meus melhores amigos. Irmã é o quê? É, como é que fala irmã? Sister. Então, aqui vai ser sister, né? Pela tradição, minha irmã e and my, meu irmão. Meu irmão é brother. Então, aqui, ó. Brother. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu completei com sister, aqui que eu completei com brother. Qual é a opção que eu vou marcar? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? Aí, aqui é sister e brother. Qual é a que tem? Letra A. Então, sister e brother. Então, é essa que vocês vão fazer na letra C e na letra D. Aqui, ó. She made banana pie for her. Ela fez uma torta de banana para sua filha e seu neto. Aqui, você vai botar a palavra filha e aqui você vai colocar a palavra neto. Aí, você vai. Filha. O que que fala filha? Filha é Dory. Então, aqui você vai botar a palavrinha Dory, né? Ou melhor, aqui em cima. Para sua filha, Dory e seu neto. E como é que fala neto? Vamos procurar filha, Dory. E o neto? Aí, nós vamos procurar o grande som. Então, grande som. Dory, grande som. Então, qual seria a resposta? É você, Má. I spent my vacation on my... Eu passei as férias na fazenda, né? Isso, da minha tia e do meu tio. Então, aqui é tia e aqui é tio. Como é que fala tia? Tia é auntie e tio é uncle. Então, alt e uncle. Você vai procurar qual a resposta e vai marcar, ok?